Fala galera, eu sou a Lê Barbosa, eu sou o Marcelo Portejano e juntos seremos os facilitadores do desafio 90 dias essa feira. Estamos aguardando você e toda a sua equipe que venha participar desse desafio. Eu sou o Miguel Gomes, filho da companhia e desejo-vos a todos um bom desafio. Bom dia equipa, Francisco Roberto, Master of Identification, com um desafio brevemente todos juntos a crescermos. Crescer a tua equipa, crescer passo a passo para chegarmos aonde a este grande desafio de 90 dias, passo a passo, safira, muito breve ao teu alcance. Como idealizador deste projeto, a nossa visão foi uma brasa sozinha apaga-se. Todos juntos ficamos mais quentes, mais aquecidos, produzimos luz e vamos começar a iluminar outros. Vem connosco, estamos à tua espera para fazer a diferença. Olá equipo, como estão? Les habla Cristóbal Chacón, Master Internacional de Identification. Les estoy retando para el plan de 90 dias para Zafiro. Contamos contigo. Olá a todos, amigos de Identification, sejam bem-vindos. Aqui fala José Mirão, Master Distribuidor da empresa. Não percam o próximo desafio de 90 dias para chegar a Zafiro, ok? Não percam. Um forte abraço. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Dрузia, partnеры, сейчас нахожусь в офисе нашей компании Identification. Я, Irina Волакова, мастер этой компании, компании, которая выбрала долгие годы для серьезной работы по строению бизнеса. И сейчас команда мастеров и лидеров решила начать, начиная с субботы, завтрашнего дня, серию тренингов. Как стать Zafiro за 90 дней? Я считаю каждому амбициозному человеку это полезно, поэтому присоединяйтесь. Вместе мы сильнее. Eu, Rodrigo Marcelo, Master Distribuidor Identification, venho desafiar você a se tornar Zafira em 90 dias. O desafio foi lançado. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Hello everyone, this is João Victor Marks, in the department, and now I wish the best of luck for all of you in this challenge. Olá, Família Identification. Aqui fala Dian Marks, sou o líder in Identification, e quero convidar você, toda a sua equipa, para fazermos parte do desafio 90 dias, Safira. Vem, abraça esse projeto, e eu quero ver você, daqui 90 dias, ser no mínimo Safira. Nós da Família Identification, contamos com todos vocês. Vem também. Olá, eu sou o Altar Almeida, e aceitei o desafio 90 dias da Safira. Vamos juntos? Olá, meu nome é Luiz Abreu, sou da Madeira, e aceitei o desafio 90 dias, Safira. Olá, eu sou a Joana Ancís, e eu, António Ancís, somos líderes da Identification, e estamos aqui para te convidar a abraçar o fantástico desafio 90 dias para Safira. O desafio está lançado. Sucesso a todos. O desafio está lançando o fantástico desafio 90 dias da Safira.